Boa tarde a todos, vamos dar a continuidade ao ciclo nos ombros dos gigantes, porque ele é os clássicos. Hoje uma conferência do professor Alessandro Pinsani sobre Maquiavel. Eu vou apresentar então o professor Pinsani. O professor Alessandro Pinsani possui mestrado em filosofia pela Universidade de Florence, Itália, doutorado em filosofia pela Universidade de Tübingen, Alemanha, fez pós-doutorado na Comunidade de Nova Iorque, bem como na Universidade de Estudos de Tübingen e na Universidade de Florence, obteve habilitação e a UNA de Linde em filosofia na Universidade de Tübingen. Desde 2004 é professor associado de ética e filosofia política na Universidade Federal de Santa Catarina, foi professor visitante na PUC do Rio Grande do Sul, na Universidade de Tübingen, na Alemanha, Lürg-Universität Pohrm, na Alemanha, também em 2016. É coordenador do Centro de Investigações Cantilanas e membro da Forstelling für Politische Filosofia, na Universidade de Tübingen. É pesquisador do Conselho Nacional para Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil, nível 1D. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia política, contoando principalmente nos seguintes temas, filosofia política moderna, Maquiavel, Kant, democracia, álbum, a história da justiça, pobreza e teoria crítica. Entre o nosso número de publicações do professor Pinzani, gostaríamos de destacar a obra Maquiavel e o Príncipe, editada pela Jorge Zahar, em 2004. Eu passo então a palavra ao professor Pinzani, agradeço ele ter aceito o convite e desejo boa conferência a todos. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado Marina pela apresentação, pelo convite, obrigado também ao Gabriel e parabéns pela iniciativa deste ciclo de palestras. Hoje, pretendo falar com vocês do Príncipe, tentando apresentar esta que é considerada uma das obras principais da teoria política, sob dois pontos de vista. Primeiro, vou tentar contextualizar um pouco, não só historicamente no sentido da cronologia ou dos acontecimentos históricos, mas historicamente no sentido mais amplo, quase de contextualizar esta obra, um debate político do seu tempo, de maneira muito superficial, isso já seria muito mais até uma palestra, seria fazer cursos. E, secundariamente, apresentar brevemente a estrutura da obra e seus argumentos principais. Às vezes parece meio redundante, claro, príncipe, porque talvez seja uma das obras mais comentadas, quem sabe até mais lidas, da história do pensamento político, mas, ao mesmo tempo, é uma da que mais foi mal entendida ou interpretada de maneira bastante... Bom, é difícil dizer errada no caso de interpretações, mas, às vezes, de uma maneira muito enviesada. Tem uma tendência a levar que a verbo de maneira muito enviesada. Então, só para situar cronologicamente um pouco esta obra, aqui algumas datas que nos ajudam a entender o contexto da história. A Florença de Maquiavel, Maquiavel nasce em Florença em 1479, a Florença de Maquiavel é, neste momento, uma das grandes capitais culturais e, em parte, econômicas da Europa. Na realidade, o auge econômico de Florença é mais do século XIV, não no século XV, mas, ainda assim, Florença, neste momento em que Maquiavel nasce e vive toda a sua juventude, vive um período, uma era de ouro, uma realidade de ouro, do ponto de vista cultural. Maquiavel é a época daquele movimento, não somente artístico, mas literário também, que, comunemente, se chama de renascimento, de renascença, e que nasce justamente em Florença. Agora, do ponto de vista político, a cidade, formalmente, é uma república. Na realidade, quando Maquiavel nasce em Florença, o governo da cidade está controlado por uma família muito poderosa, uma família de banqueiros, a família Médici. Cosimo de Médici, que é considerado o fundador da dinastia, por assim dizer, de Médici, ou seja, o primeiro que toma o poder, assume o poder em 1434. E a maneira em que ele assume o poder é significativa da maneira em que, do modo em que os Médici regem a cidade. Ele não toma o poder nas suas mãos, ele se limita a ficar, digamos assim, nos bastidores, escolhendo, ou fazendo escolher, pessoas que são fiéis a ele, para as eleições nos cargos principais. Então, essa é a maneira em que a família Médici controla o governo, nunca colocando-se primariamente como senhores de Florença, mas limitando-se a controlar quem ocupa os cargos. Nesse momento, a família Médici adquira um grande poder também fora de Florença, com a eleição de dois papas, quase seguidos, um breve interregno de outro papa, que são Leodécimo e Clemente VII, e controlar o papado era algo muito relevante no momento em que a Igreja, além de ser uma potência espiritual, tem também uma certa potência temporal. A figura mais marcante, talvez, da família Médici, a mais conhecida, é o neto de Cosimo de Médici, Lorenzo. Lourenço de Médici, que chegou a ser chamado em Magnífico, ou seja, o Magnífico justamente porque era aquele que mais, como figura, se aproximava a um príncipe. Não somente pelo seu poder político, inclusive, internacionalmente, ele foi um diplomata muito hábil que conseguiu criar uma situação de paz entre os diferentes Estados italianos, o que foi uma façanha desse ponto de vista. veremos em seguida como é que estava a situação da Itália politicamente, mas também pelo fato de manter uma corte de artistas e literários que já possam alcançar um renome universal, Michelangelo Bonarrova, por exemplo, e outros. Ora, a morte de Lorenzo, em idade bastante jovem, em 1492, é um momento relevante porque? Porque o partido anti-Medício, os opositores dos Mércio, tomam mais força e, aproveitando de uma situação ligada à descida na Itália do Redas Fran, da França, com suas tropas, aproveitam e expulsam a família Mércio de Florença, em 1494, e proclamam a república, desta vez uma república de verdade. é exatamente no governo desta república que Maquiavel assume o papel de secretário da segunda chanceleria, que podemos comparar ao Ministério das Relações Exteriores. E Maquiavel, então, embora o termo seja secretário, bom, secretário, neste caso, é algo como vice-ministro. Então, Maquiavel assume um papel muito relevante na diplomacia Florentina, e isso é uma série de missões em nome da república que o levam para outros estados, para a França, para a Alemanha, para a Roma, inclusive para a corte de príncipes ou senhores que hoje são meio esquecidas, mas que na Itália da época eram bastante importantes. Esta experiência que Maquiavel faz através da sua atividade diplomática confundirá não somente no príncipe, mas em geral nos escritos, nos maiores escritos políticos de Maquiavel, que já nesta época envia para o governo republicano uma série de relatos nos quais começamos já a ver, conhecendo o príncipe e as outras obras, começamos já a ver os gérgios daquele que será o pensamento de Maquiavel. Ora, a República Florentina tem uma vida muito breve, em 1512 com a ajuda das tropas do imperador que inicialmente é Carlos V de Habsburgo, então, Carlos V de Áustria mais primeiro de Espanha, a unificação na figura de Carlos dessas duas coroas, com a ajuda das tropas imperiais, Osménice retomou o poder, Maquiavel é afastado do seu cargo e, em 1513, o nome dele aparece numa investigação sobre uma conjuração, Maquiavel é preso, é torturado, depois, se acerta que ele é de fato ele é inocente, é liberado, mas ele resolve ir para um exílio. Então, o exílio de Maquiavel na realidade é um alto exílio, por isso ele era livre de voltar para Florença, e voltava para Florença semanalmente para participar de algumas discussões teóricas que aconteciam no palácio da família e, em 1513, Maquiavel vai para este exílio numa cidade de Zinia perto de Florença, hoje em dia não parece exílio, são 20 km, onde ele tinha uma casa de campo. E nessa casa de campo ele começa a escrever o príncipe. O príncipe, sobre o príncipe, temos então dadas eventualmente certas, é terminado até o dia 10 de dezembro de 1513, porque nesta data Maquiavel escreve uma carta ao seu amigo Dizendo justamente que ele acabou esta obra. Esta carta é muito conhecida, eu vou citar brevemente porque nos mostra um traço característico de Maquiavel. Ou seja, o fato de que por mais que ele fosse um pensador e gostasse de escrever e estudar ao mesmo tempo, ele era um momento muito prático. Então, nesta carta Maquiavel explica que ele passa o dia ou quantos pequenos negócios como a venda de lenha dos seus bosques, ele conta que ele tem que pelear com os compradores, jogando a cartas da taberna do povoado com, eu cito, o maçogueiro, o moleiro e dos oleiros. Com estes, eu me acanalho todo dia jogando a críquia e a tric-trac, jogos que sinceramente não sei o que são. Coisa da qual nascem mil brigas e trocos de injuras sem fim. Embora da maioria das vezes ponhamos em jogos o vinte e um tostão, nos ouvem gritar de Sankashan, que é a cidade maior, em aspas, que fica lá a poucos quilômetros. Assim, embrulhado entre estes piolhos, subtraio o meu cérebro ao mofo. Mas, quando chega a noite, volto para a minha casa e entro no meu escritório. E no limiar da porta, largo este vestido cotidiano, cheio de lama e lodo, é visto roupa solenne e curiável. E vestido solenemente, entro nas antigas cortes dos homens antigos. Aí, Maquiaveli se dedica à leitura dos clássicos, sobretudo de historiadores, veremos por que de historiadores e não, sei lá, de filósofos, quando ele é Livio, Polibio, Sucídio e De Xenofon, mas não Platão ou Aristóteles. E o resultado desta conversação, como chama Maquiavel, este é o termo que ele usa, é, cito de novo, um opúsculo de principáticos, ou seja, sobre os principados, onde eu prodigalizo, por quanto eu possa, um pensamento sobre este assunto, discutindo o que seja um principado, de quantos tipos eles sejam, como se adquirem, como se mantêm, porque se perdem. Fim da citação. Então, sabemos que Maquiavel, nesta data, tem acabado de escrever o príncipe. Por que escreve o príncipe? Esta é uma questão que tem duas respostas, uma é, talvez, a resposta mais ligada a como se insere o príncipe nas obras de Maquiavel, a outra tem, talvez, a ver com o próprio problema teórico que está atrás do príncipe. Mas, antes de entrar nisso, eu tinha prometido de mostrar para vocês um pouco o que era a Itália no final do século XV. todas as marchas coloridas que vocês veem são estados. aqueles que nós chamaremos de estados, nem sei se merecem este nome, queremos que não é tão simples. A marcha maior, aqui embaixo, no sul, é o reino de Nápoles. Depois, tem aquela amarela no centro, que é o estado da igreja. Florencia, aquela mancha alaranjada, que está um pouco acima do estado de Roma. Depois, tem Veneza, naquele coloro celeste, e aquela mancha verde, educada de Milão. Estes são cinco, cinco estados principais. Então, veja bem como a Itália, no momento, está dividida em uma pluralidade de pequenos territórios com diferentes origens. Isso tem a ver também com a maneira em que Maquiavel pensa política. E veremos porquê. Então, um outro momento histórico que vale a pena mencionar antes de nos adentrar numa análise da obra, está ligado à oposição entre a família média, e, em particular, repito, Lorenzo, que, além de ser um príncipe e ser um erudito, ele escreveu alguns dos poemas mais bonitos da literatura italiana renascentista, poemas muito, muitas vezes, muito conviviais, carnavalescos, também cantos de carnaval, no qual ele exalta, então, as paixões, os sentimentos, a brevidade da vida, que, portanto, merece ser aproveitado, e, o grande impositor, até político, de Lorenzo, não é outro homem político, como aconteceu com o vó Cosmo de Tignano, como rivales, membros de outras famílias florentinas. Não, é um monge, um monge dominicano, chamado Girono Savonarola, que não era florentino, do Vínio de Ferraro. Savonarola, através das suas pregações, reunia multidões na igreja de São Marco, no mostério de São Marco, e defendia posições que, por um lado, até na época eram vistas como quase anacronísticas. Basicamente, ele defendia uma visão de um certo fundamentalismo cristão, que pregava a destruição das obras de arte, por exemplo. Isso é uma cidade que tinha feito da arte quase a sua maior razão de se gravar como uma grande cidade. Mas, ao mesmo tempo que, em torno, ele defendia posições fundamentalistas, ele defendia também posições fortemente republicanas e condenava os méritos justamente por ser usurpadores e inimigos da liberdade de florentina. Assim que os primeiros tempos da República de 1494 são marcados pela instalação de um regime que, fazendo uma comparação mais próxima a nós, lembra em parte a teocracia iraniana. Ou seja, você tem uma revolução na qual o tirano, neste caso a família Médici, no caso do Irã, o Shah, é exilado. Se a revolução é feita em nome, só por uma razão política, mas, imediatamente, o poder é tomado por um partido que é mais teocrático. Assim, Salomarola conseguiu instalar o verdadeiro regime do Mercado de Cães de Florença, aconteceram nas célebres fogueiras da vaidade, na qual eram queimadas obras de arte, roupa, cosméticos, e instituiu uma verdadeira polícia moral ou ética, exatamente como tem no Irã. Hoje, no YouTube, aparecem muitos vídeos da ação desta polícia, sei lá, abordando mulheres que não têm o ver, que cobram todos os cabelos, etc. Bom, imagina então, na capital, na cuna, no verso, do renascimento italiano, você tem esta situação. Maquiavelli teve muita admiração por Salomarola, não pelas ideias de Salomarola, mas pela maneira em que Salomarola conseguiu, simplesmente, servindo-se da sua palavra, alcançar o poder. Ao mesmo tempo, ele reconhece o grande limite de Salomarola, ou seja, não tinha armas, era, como ele o chama, um profeta desarmado. E isso foi, de fato, a fim de Salomarola, os florentinos cansaram deste regime ideocrático, prenderam Salomarola ou enviaram para Roma, naturalmente, ela era considerada do herege, a igreja o condenou, e Salomarola foi enforcado e queimado na fogueira, porém, na praça de Florença. Então, esta figura de Salomarola é uma figura que também marca muito esta época. Agora, eu disse, por que Machiavelli escreve o príncipe? A primeira resposta tem a ver um pouco com o desenvolvimento do pensamento político de Machiavelli. Quando ele começa seus estudos no exílio, a obra que ele começa a escrever não é o príncipe, mas é uma outra obra que literano se chama Discurso sobre a prima década de Tito Livio e que foi traduzido para o português, normalmente conhecido como os comentários sobre Tito Livio. Quem era Tito Livio? Tito Livio era um historiador romano, escreveu uma história de Roma e, sobretudo, a primeira década, ou seja, os primeiros dez livros desta história de Roma falam da República Romana. Então, apesar desta tradução portuguesa que é meio amigo, a comentários, Machiavelli não faz comentário nenhum, ele não comenta Tito Livio. O que ele faz é analisar a história de Roma como o livro a conta e tentar distilar desta história um saber político que possa ser aplicado no seu momento. Ou seja, quando ele analisa a história de Roma, os vários episódios, ele se pergunta que tipo de problema está enfrentando a Roma aqui? Qual é o problema? E, naturalmente, ele não diz qual é o problema no sentido qual é o povo com o qual a Roma está travando a guerra. Não, o que ele se pergunta é qual é a situação política que Roma se agora enfrenta neste momento. E, os primeiros, a primeira época da conquista de Itália por parte de Roma tem a ver com o quê? Justamente com a conquista da conquista e da manutenção de um território, mas também da manutenção do próprio regime republicano. Ou seja, os dois grandes problemas que Roma enfrenta no período descrito por Livio e que Maquiaveo aspas comenta são os momentos em que Roma conquista a Itália inteira e, ao mesmo tempo, tenta manter o regime republicano. Não é nada fácil. A história de Roma nesta fase é marcada por uma série de lutas internas em que, sobretudo, os aristocratas tentam dar um golpe nas instituições e transformar Roma no império. Cosa que Júlio César conseguirá fazer mais na frente. então, já no Cosmo, nos comentários, vocês podem perceber que o interesse de Maquiaveo em estudar estas obras antigas está em resolver estas duas grandes questões. Como se conquista aquele que depois ele chamará um principato novo, ou seja, como se conquista um território que está na mão de outros senhores ou de outros povos? E como se mantém o regime republicano? Justamente esta questão leva a Maquiaveo a se perguntar se, por acaso, esta operação de conquista não seja, não possa ser realizada melhor por um indivíduo em vez do que por um governo republicano. Talvez por isso Maquiaveo para de escrever os comentários vários, bom que há uma briga entre os comentadores e os intérpretes se é isso de fato que acontece, mas a maioria tende a concordar que Maquiaveo chegado ao capítulo 28 do primeiro livro se dá conta de que tem um problema que deve ser resolvido antes de seguir na tratação da história de Roma que é justamente a questão de como é que se conquista um território. Inicia escreveu o Príncipe. Duas obras nas quais há semelhanças e diferenças. Muitos intérpretes sobretudo nos tempos mais antigos ficavam perplexos pelo fato de que o Maquiaveo dos comentários defende evidentemente posições bem republicanas. O povo é melhor assim, o governo do povo é melhor do que o governo do príncipe. O povo é juiz melhor do que qualquer senhora a república é mais estável etc. Mas o Maquiaveo do príncipe parece não somente defender uma posição monárquica. Isso na realidade não é bem o que o Maquiaveo faz. Mas com certeza parece ter uma visão muito negativa do povo. Na realidade apesar de existirem divergências entre as obras também com as semelhanças ou seja também no príncipe no final das contas o povo é visto como sendo um juiz melhor do que o soberano individual e a própria forma de governo republicano é considerada superior. Teremos isso mais na frente. e sobretudo nas duas obras está presente aquele que para Maquiaveo é o motor dos conflitos internos de todo e qualquer regime político. A luta entre os grandes ou seja os aristocratas ou mais simplesmente os indivíduos mais ricos e o povo. E qual é a diferença essencial que os grandes querem dominar e o povo simplesmente quer não ser dominado. Então você tem uma força digamos ativa é uma força meramente eretiva. E Maquiaveo explica a história de todos os regimes políticos que já se deram sempre nesta chave nesta chave de leitura que evidentemente ele retira de editoria. Então há uma com certeza uma continuidade entre os discursos e os discursos e os comentários e o príncipe nesta questão da conquista do novo território. Nas duas obras também Maquiaveo adota o mesmo método nos comentários de uma maneira ainda mais evidente da vez do que o príncipe. Em que consiste o método de Maquiaveo? Bom, em primeiro lugar temos que lembrar que Maquiaveo não é um filósofo político ou um teórico político num sentido sistemático. Ou seja, ele em momento nenhum tenta oferecer ou elaborar uma teoria política propriamente dita. o que ele quer fazer é entender e discutir os problemas práticos que os governos quer o governo republicano quer o governo monárquico tem que enfrentar ao longo da sua vida. Assim que ele conserve sua própria seus escritos como uma espécie de ou podemos usar o termo de manuais para os seus respectivos eleitores ou seja, os governantes republicanos e o potencial príncipe. Dito de outra forma há uma união uma relação extremamente forte entre o aspecto teórico e o aspecto prático. Então, Maquiavel não se ocupa repito da história de Roma de Dito Lívio por uma curiosidade realmente intelectual. Ele tenta dar encontrar na história de Roma assim como Lívia conta uma resposta para os problemas concretos que a República Florentina enfrentou fracassado. porque a República Florentina atualmente acaba em 1812. Por isso, ainda que alguns intérpretes digam que Maquiavel tenta formular as regras da política, eu, como outros intérpretes, prefiro dizer que ele busca encontrar as regularidades que nos permitam estabelecer relações entre uma situação presente e uma situação do passado. Mas isso não significa que em Maquiavel haja necessariamente a convicção de que a política ou a história sempre oferece as mesmas regras. O que há são regularidades. Isso aparece muito claro nos comentários, por quê? Porque a história de Roma apresenta vários casos de generais generais ou de consules que, na mesma situação, agindo da mesma maneira, fracassaram ou tiveram sucesso, apesar de ter exatamente enfrentado a mesma situação e usar a mesma estratégia. Assim como você vê, sempre nessa história, homens políticos que, com um caráter diferente e usando estratégias diferentes, obtêm o sucesso ambos. Isso faz com que Maquiavel tenda sempre a relativizar também seus conselhos práticos, dizendo, olha, o que eu posso ver é que há regularidades, mas, no final das contas, quando se trata de tomar uma decisão, eu tenho que levar em conta toda uma série de aspectos empíricos que não podem ser predeterminados. Exatamente por isso, o método de Maquiavel é aquele de recorrer continuativamente a exemplos históricos ou contemporâneos. Aliás, sobretudo, particularmente no príncipe, você sempre encontra esta tendência a construir a organização partindo por um exemplo histórico, às vezes um exemplo cuja historicidade pode ser duvidosa, falando de hierólogo, por exemplo, ou do próprio Moisés, de pois de acompanhar este exemplo histórico como um exemplo contemporâneo, contemporâneo, naturalmente, da época de Maquiavel, que permita ao leitor estabelecer a ponte como um exemplo histórico antigo, e disso Maquiavel que trai uma conclusão que normalmente não é muito rigorosa. Ou seja, não diz, ele não diz, bom, Aristóteles se comportou assim, o Liberatore se comportou assim, então, o príncipe teve comportar-se assim. Não, ele diz, isso se pode observar que, ou seja, há uma certa prudência em Maquiavel que o leva às vezes a formular as vistas e hipóteses de maneira muito cuidadosa. E que contraste, coisa que contraste bastante com o seu estilo muito rígido e direto em outros momentos. Mas, sobretudo, para Maquiavel a base de toda e qualquer reflexão teórica ou prática deve ser aquele que ele chama de veridade efetual. Ou seja, de verdade efetiva, novamente, esta tradução portuguesa, efetual, talvez seria mais interessante. Ou seja, da verdade, não somente como ela, de fato, se dá, efetivamente, é dada, mas também da verdade dos efeitos das ações humanas. Ou seja, de como, de fato, determinadas estratégias, determinados caminhos que os homens políticos escolhem para a sua ação trazem determinados efeitos. E nisso há um decidido, digamos, anti-platonismo de Maquiavel, porque Maquiavel identifica com Platão, que é um dos poucos filósofos que ele menciona e nunca de maneira demorada, junto a Aristóteles, e menciona Platão, Aristóteles, sempre negativamente, nessas poucas menções, como aqueles pensadores que teriam imaginados repúblicas e principatos que nunca existiram. Então, a grande crítica que ele faz aos filósofos, digamos assim, é de construir sistemas abstratos que não têm nada a ver com a realidade. Então, o ponto de partida da reflexão política deve ser a história. agora, se você pega o príncipe, você pode perceber claramente que há três partes. Inclusive, a primeira parte, na realidade, por sua vez, está dividida em duas partes, mas as duas partes podem ser juntadas e opostas às outras. a primeira parte dos primeiros catorze capítulos é mais ou menos um tratado sistemático sobre os principados, sobretudo sobre a maneira como conquistá-los e mantê-los. Se você se lembra daquela carta que eu mencionei antes, quando Maquiavel diz ao leitor que escreveu um opúsculo, o título que ele cita é De Principáticos, ou seja, sobre os principados. E esse era, de fato, o título original, o título que Maquiavel deu a ordem. O título O Príncipe foi um título que foi inventado, digamos assim, pelos editores da obra, quando a obra foi finalmente publicada, não ainda impressa, mas divulgada, coisa que aconteceu em 1532, depois da Walter Maquiavel, e deram a esta obra, a este título O Príncipe, porque se deram conta de que a parte relevante, a grande novidade desta obra, não estava nos primeiros 14 capítulos, mas estava nos próximos 10 capítulos, de 15 a 25, que é a parte na qual Maquiavel fala justamente da figura do Príncipe. Deste ponto de vista, se a primeira parte é um tratado mais ou menos sistemático, a segunda aparenta ser aquele que na tradição medieval e renascentista é chamado de Especulo Príncipes, ou seja, o Espelho do Príncipe. O que é isso? É um gênero literário de, fundamentalmente, de manuais para príncipes. Então, neste Especulo Príncipes, este Especulo Príncipes são livros nos quais se descreve a figura do Príncipe ideal, que, de fato, eram pensados mesmo como uma literatura cujo leitor deveria ser quem? Jovens filhos de príncipes que iam se preparando para receber o cargo dos seus pais. Então, eram livros cheios de exortações cristãs, de exemplos de príncipes cristãos, exortação à virtude moral, etc. Maquiavel adota exteriormente esta forma, mas as sugestões que lhe oferecem, os conselhos que lhe dão aos príncipes, são todos menos que aqueles das Pequilas Príncipes. Veremos que, aliás, há uma ruptura profunda com esta visão cristã e virtuosa. finalmente, a terceira parte, que é composta por um capítulo só, o último, representaria, o último capítulo é o que? É uma exortação a libertar a etária dos conquistadores estrangeiros. Mas, então, por que dizer que é a terceira parte? Por que dar todo este peso a um capítulo que, finalmente, é só uma exortação? Porque, para alguns intérpretes, é a partir deste capítulo que podemos entender os outros. Ou seja, para alguns intérpretes, todo o príncipe não passa de um discurso retórico que deveria servir a convencer um leitor, um leitor específico, a fazer o que a exortação diz. Ou seja, a libertar a Itália dos conquistadores como unificando a Itália e, ao fazer isso, servir-se daqueles meios, daqueles instrumentos que estão descritos nos capítulos anteriores. Então, toda a obra não passaria, na realidade, no exortácio. Então, o último capítulo seria, na realidade, o primeiro do ponto de vista da motivação da escrita. Todos os outros 25 capítulos serviriam somente de preparação para este último capítulo. Talvez, neste caráter plural do príncipe, no fato de que as diferentes partes possuem diferentes caráteres e podem ser atribuídas a diferentes gêneros literários, está uma das fontes de todos os mal-entendidos ou de todas as leituras contrastantes do príncipe. Ou seja, o fato de que, como disse inicialmente, o príncipe tenha recebido interpretações tão distantes. bom, agora, vamos passar a analisar um pouco mais de perto esta obra. Eu começaria justamente da primeira sentença. A primeira sentença do príncipe normalmente é traduzida assim, todos os estados que existiram, que existem e que existiram, são ou repúblicas sobre esse caso. Esta traduzção é muito problemática. Por quê? Porque a palavra status, que é aquela usada, a palavra italiana usada por Maquiavel, na época, não indica o status. Isso me permite falar um pouco da questão da pretença modernidade de Maquiavel. Ora, quando vocês viram, eu disse sempre, falando dos comentários ou do príncipe, que a preocupação, a questão que parece animar Maquiavel é a questão da conquista do território e do estabelecimento de um regime. Tentei evitar usar a palavra estado justamente porque Maquiavel não possui este conceito. Ele vive exatamente no momento em que surge o estado moderno. Bom, mais ou menos, é uma processão bastante demorada, mas que tudo acontece nos 50 anos de vida de Maquiavel. em certos momentos ele descreve este processo, sobretudo em relação à França, à unificação do estado francês por parte dos monarcas burbônicos, que conseguem aos poucos eliminar, que conseguem primeiro unificar geograficamente a França, englobando os territórios por causa de Borgonha e submetendo as províncias mais independentes, mas também um processo de unificação que é, ao mesmo tempo, burocrático e legislativo. Me explica. o fenômeno marcante do estado moderno em relação à sociedade feudal é que há uma unificação do poder legislativo. Na sociedade medieval existe uma pluralidade de fontes do direito e todas são legítimas. então você dependendo naturalmente do território da região mas assim simplificando de maneira muito talvez meio tosca mas é só para colocar um pouco este ponto você pode ter autoridade imperial ter uma autoridade monárquica será o rei de Ugaria ou o procurador de França depois você tem a autoridade dos diferentes aristocratas você tem a autoridade das cidades muitas dessas cidades Florença por exemplo na sua época medieval antes da criação da república nominalmente depende dos marqueses de Canossa de fato ela se dá leis há a legislação eclesiástica então há toda uma pluralidade de fontes produtoras do direito e isso naturalmente cria uma situação quase de anarquia jurídica o que é que acontece durante o processo de formação do Estado moderno é que uma dessas fontes no caso da França justamente o monárquico aos poucos consegue colocar nas suas mãos pegar nas suas mãos esse potencial legislativo que estava presente em outras fontes isso é basicamente o maior ou verdadeiro processo de criação do Estado moderno ao mesmo tempo este processo de unificação do poder legislativo que desemboquerá finalmente na visão de soberania que é própria da modernidade que é formulada por Podem que é um jurista pela primeira vez a versão moderna é uma noção de soberania mais antiga e medieval este processo é ao mesmo tempo um processo às vezes de conquista mesmo ou seja como disse a lei de França conquista certos territórios submete os aristocratas assim que Maquiavel interpreta o fenômeno de surgimento do Estado moderno por exemplo na França como um processo de simples de mera conquista militar por isso a grande questão de Maquiavel aquela da criação de um Estado Nacional Italiano para usar um termo que eu repito não é de Maquiavel se deduz a uma questão de conquista militar ou seja o problema da unificação da Itália é o problema de encontrar um príncipe capaz de militarmente conquistar a Itália e instalar o regime suficientemente estável este outro aspecto de unificação das fontes jurídicas é algo que passa longe dele assim como passa muito longe dele a questão da unificação cultural que também é um momento central do surgimento do Estado moderno se você olha na França este processo de unificação nacional foi marcado por uma imposição às vezes violenta da língua francesa sobre as outras línguas presentes no território o Breton a língua doca o Provençal o aremórico etc o vasco o catalão veremos que Machiavelli não tem esta visão da unificação com a unificação cultural então para ele o termo para ele como pelos outros teóricos do seu tempo por exemplo o Giardini Estado indica o que? depende um pouco do contexto genericamente podemos dizer que indica uma certa autoridade então o termo uma expressão que ele usa muito que é manter o Estado manter o Estado indica o que? a capacidade que o governo tem de manter sua autoridade sobre o território ou sobre uma população ou a capacidade de manter sua riqueza uma família por exemplo ou mas é gerado em manter o poder político ou econômico incluso em o Giardini encontramos a expressão relativa a alguns governantes que eles tentaram de manter o seu poder político a morte de Estado ou seja na forma de Estado mas justamente o que é que ele dica? que eles têm uma visão patrimonialista do poder que tentaram se exercer o poder como se fosse uma coisa deles e por isso provocaram uma revolução na população então esse é um ponto essencial Maquiavel não é o pensador do Estado moderno a sua preocupação não é para com a estabilidade do Estado ele não é Hobbes ele tem-se uma preocupação para com que o Estado se mantenha mas em Maquiavel sempre apresente ele é de que o Estado é fadado a morrer esse é um ponto também sobre o qual a Porto Rebe em seguida então a primeira parte da primeira parte ou seja da parte sobre os principados possui uma forma até do ponto de vista da distinção dos capítulos muito claro Maquiavel começa dizendo todos os tipos de exercício da autoridade talvez seria a maneira mais simples de traduzir esta palavra Estado todas as formas da autoridade as maneiras de exercer a autoridade que existiram foram repúblicas ou principados ele diz bom eu não vou falar das repúblicas eu faço isso numa outra obra que são justamente os discursos então vou falar dos principados ou os principados podem ser ou novos ou hereditários eu não vou falar dos hereditários por quê? porque não representa problema nenhum então vejam bem embora seja aparentemente uma tratada sistemática sobre os principados ele está elencando todos os possíveis principados na realidade ele fala sobre os principados que lhe interessam então os hereditários não colocam nenhum problema ou colocam problemas muito muito fácil de ser resolvido a questão justamente de tentar não desperdiçar aquele patrimônio que você recebe do seu pai entre os novos também ele faz uma distinção ou os principados inteiramente novos que surgem do zero digamos assim embora isso pode parecer estranho num mundo que já está dividido em diferentes regimes veremos o que ele entende ou podem ser anexados ou seja quando um príncipe ou um governo republicano adquire ou conquista ou estado vizinho finalmente há também dois capítulos nos quais não quer ver a fala das tiranias e dos principados eclesiásticos aí sim temos a impressão de que eu faço por uma questão meio sistemática dizer bom tem que falar também deles mas na verdade ele não tem interesse nenhum para essas das formas de governo parcialmente ele tem interesse para os principados eclesiásticos porque o único principal eclesiástica como o qual ele pensava é a igreja católica enquanto estado então voltando para o nosso mapa aquela mancha amarela no coração da Itália e ele critica duramente o regime do papado porque ele diz bom esses são governantes que não precisam nem de armas para governar eles governam pelo medo o medo que nem eles suscitam eles governam pelo medo porque enquanto eles são as pessoas acreditam que eles são representantes de Deus as pessoas tem medo de fazer qualquer coisa contra o Papa porque significaria fazer algo contra Deus e ser punido então são os piores governantes porque não devem fazer nada para manter o poder deles e por isso de fato não fazem nada não governam de fato tradicionalmente o Estado da Igreja foi um dos piores governados na Itália até 1870 quando foi de vez conquistado pelo Reino de Itália a coisa interessante é que se você for analisar os vários tipos de governo que ele quer deixar de lado correspondem exatamente ao que ele que são os Estados italianos se você é um extremado você encontra ou repúblicas mas isso não interessa naquiavel ou principais hereditários mas isso não interessa naquiavel ou tiranias aqueles pequenos Estados que de fato eram governados por tiranos não dá nem para dizer monarcas absolutas às vezes são territórios que mal se vê neste mapa ou o principal eclesiástico o que é que falta o principal do novo então isso é a questão que Maquiavel quer discutir é que ou como poderia surgir um Estado novo na Itália como vimos na Itália já está toda dividida entre diferentes regimes como é que pode surgir um principal novo de onde Maquiavel tem esta possibilidade mais uma vez de um acontecimento histórico esta figura é a figura de Cesare Borgia ou César Borgia como seria mais corretto chamálo anche o seu nome é espanhol valenciano que merece César Borgia César Borgia era o filho do Papa da época Alexandre VI Rodrigo Borgia era bastante comum que os papai estivessem filhos filhos estivessem bom não esposas naturalmente oficiais mas estivessem mulheres etc então César Borgia era um homem extremamente ambicioso e aproveitando do fato de que o pai dele era o Papa e como vimos como Maquiavel diz o Papa tem esta peculiaridade de ele possuir um poder que ninguém vai propor em discussão aproveitando do apoio papal aproveitando do fato de que o Papa estava atrás dele inicia uma operação de conquista de um principal do novo e como é que isso acontece ele começa primeiro ele se serve de exércitos emprestados ou seja ele pede graças a autoridade do pai aos austríacos aos espanhóis que lhe emprestem tropas com essas tropas ele submete um pequeno um destes pequenos estradarines estrestados que tinha lá no centro da Itália depois submete o seguinte depois o seguinte porém ele se dá conta rapidamente que tem um problema nisso que ele não tem um exército ele depende do fato de que o imperador o imperador ou o rei da Espanha lhe empreste suas armas então ele resolve mandar embora este exército e criar um exército dele só que o que ele faz o que se fazia habitualmente na época ele contrata mercenários neste momento não existe ainda a noção de um não existe mais na realidade porque tinha existido na realidade média a noção de um exército popular os exércitos eram feitos por profissionais mercenários e os vários governos contratavam um exército para fazer uma guerra quando a guerra tinha acabado você desmantava esse exército pagava de repente na próxima guerra você encontrava o mesmo chefe de mercenário do outro lado então Cesar Borja contrata alguns desses mercenários e quando ele consegue fortalecer o seu poder faz o que? ele convida todos os seus capitãos para uma janta e os mata a partir desse momento ele se torna o dono dos exércitos desses capitãos e inicia esta obra de conquista de um estado no coração da etapa servindo-se também de estratagemas que Maquiavel cita com muita admiração mas que interessantemente na ótica da visão do mundo ou dos seus contemporâneos dependenciam parecer perlíveis faço um exemplo quando ele conquista a cidade de Cesena na România que era tinha sido governada por um tirano extremamente feroz ele manda para esta cidade o seu lugar tenente chamado Ramiro de Lorca ou Ramiro de Orca italiano italianizado Ramiro de Lorca chega em Cesena e para eliminar os partidários do antigo senhor usa uma força brutal então imediatamente ele se torna o diabo de uma população quando César Borja vive em Cesena os representantes da população vão se queixar dizendo olha o teu lugar tenente foi extremamente cruel César Borja finge de não saber nada disso sério eu não sabia nunca foi informado disso então para mostrar que ele é justo que tem acordo assim tem apelo para as exigências da população manda esquartear o seu lugar tenente que tinha simplesmente exigido as ordens dele desta maneira de Maquiavel ele consegue matar das coelhas com a calhada porque ao mesmo tempo ele consegue livrar o povo deste governador violento mas também ao fazer isso ele mostra ao povo que ele também é capaz de usar a força de ser sanguinário isso para Maquiavel é um bom exemplo de como se deveria comportar um príncipe bom esse empreitado desse agora não deu certo por quê? a uma certa altura depois de uma de uma saída para caçar numa região de Pantanal perto de Roma ele e o pai ficaram doentes provavelmente um ataque de malária assim aproveitando o fato de que os dois ficaram doentes os inimigos dos Borges conseguiram levantar a cabeça ou este território que eles conseguiram unificar praticamente se desmachou e César Borges teve que se exilar o pai morreu desta doença César Borges foi sozinha e finalmente teve que voltar para a Espanha aqui veremos que tem o papel da fortuna na qual eu voltarei a discutir mas só para mostrar valentão o juízo que Maquiavel da sobreborja esta figura tão saconinária é o seguinte havia no duque tanta magnanimidade e virtu isso não é uma mera introdução é a palavra italiana depois veremos porquê também sabia como ganhar e perder os homens e tão sólidos eram os fundamentos que em tão pouco tempo construíram para si que se ele não tivesse aqueles exércitos inimigos em seu casa ou se estivesse em boa saúde teria superado todas as dificuldades recapitulando portanto todas as ações do buque é não saberia em que ele censurava isso é muito horário ver Maquiavel dizer não saberia como porque como criticar neste caso o César Borges então é interessante porque apesar de ele estar agora tratando dos principados da maneira em que se conquista um principado ele já apresenta uma figura de um príncipe ou seja ele se dedica a descrever um indivíduo e não simplesmente uma estratégia estratégia de ação agora vocês viram que aqui Maquiavel descrevendo o César Borges se serve deste termo virtu que é uma palavra italiana que os tradutores deixam em italiano muitas vezes até os tradutores ingleses ou até os alemães porque esta palavra possui uma peculiaridade em relação ao termo virtude que seria a tradução portuguesa vamos então a falar brevemente da dupla a virtu e fortuna porque isso nos ajuda a entrar depois na discussão daquela que é a parte mais conhecida e talvez mais relevante do príncipe a parte na qual Maquiavel fala justamente desta figura bom então aqui vem uma alegoria de virtu e fortuna de Rubens né quem quer ver lá ao vivo é só ir até Buenos Aires aqui perto que está no Museu de Buenos Aires então o termo virtu não indica exatamente a virtude por quê? porque a virtude é declinada no plural você possui ter uma pluralidade de virtudes que podem ser as virtudes tradicionais do mundo clássico aquelas descritas por Aristóteles na ética de Nicoma por exemplo a coragem a fortaleza etc ou as virtudes tradicionais do pensamento cristão as virtudes cardeais ou as virtudes teologais fé, esperança e caridade ou fortaleza justiça temperança não é destas virtudes que Machiavel está falando e é por isso que Machiavel sempre usa esta palavra no singular por quê? porque na realidade ele deriva este termo de Cícero e em geral de uma certa tradição romana que se serve deste termo para indicar não tanto uma virtude mas um conjunto de qualidade que deve ser possuído por aquele que justamente é chamado de virtudes ou seja varão de virtude ou melhor de virtude inclusive quer Cícero quer Machiavel mas não no príncipe analisa a ponta para esta etimologia de virtudes que derivaria justamente de vir então a virtudes é a característica são as qualidades necessárias para ser um vir para ser um varão quais são estas qualidades? em primeiro lugar é a capacidade de ler a situação o primeiro elemento da virtude é a capacidade de entender de ler a situação na qual o homem político se encontra e de perceber se há ou não uma ocasião uma ocasião para agir uma segunda qualidade que compreende que é um segundo elemento deste aberto é a capacidade uma vez que se tenha reconhecido que de fato há uma ocasião de agir na maneira mais direta e eficaz possível isso pode até significar usar a crueldade ou usar estratagemas usar estratégias de ação que são contrárias às virtudes tradicionais então que era um tirano que na realidade um dos tiranos mais sanguinários é considerado quase um paradigma de tirano sanguinário na história antiga quando ele descreve a maneira em que Agatocles de Siracusa chegou ao poder matando todo mundo basicamente matando seus parentes matando seus amigos tudo que podia ameaçar ou podia ameaçar no seu caminho Maquiavelo diz bom eu não recomendaria este exemplo a um príncipe mas ao mesmo tempo não há como não reconhecer que Agatocles tinha virtude por quê? porque justamente ele tinha esta capacidade de perceber que a ocasião de agir estava presente e conseguiu agir na maneira certa e de forma extremamente eficaz brutalmente eficaz agora por que ao mesmo tempo ele reconhece que Agatocles tem virtude mas diz que não é um exemplo que deve ser seguido isso parece um paradoxo chegamos a um dos pontos centrais do pensamento de Maquiavelo que também é um dos pontos talvez mais equivocadamente interpretado a presumida distinção entre ética e política em Maquiavelo ou melhor quase a oposição normalmente se diz em Maquiavelo a política e a maneira moral são opostas ou são rigidamente distintas isso muitas vezes esta visão é formulada numa sentença que erroneamente é atribuído a Maquiavelo porque Maquiavelo nunca pelo menos nunca escreveu que é o fim justifica os meios e nenhum nenhuma passagem de Maquiavelo se encontra esta sentença também porque Maquiavelo não era não reflete o que é o Maquiavelo o que Maquiavelo faz é distinguir por um lado as virtudes morais tradicionais e ele não nega valor a estas virtudes ele não diz por exemplo que a piedade ou a generosidade ou a vontade ou a lealdade sejam quimeras ou não existem ele diz simplesmente que se um homem político um príncipe porque estamos justamente no príncipe mas a mesma coisa se implicaria aos governos republicanos se um homem político quer ser bem sucedido ele deve estar disposto a deixar de lado estas virtudes ele deve estar disposto a renunciar a sua própria moralidade para fazer o que? para justamente seguir uma outra ideal que é algo político que porém não se limita a questão de termos não de sucesso porque se fosse isso então de fato o Maquiavelo poderia ter escrito aqui o fim justificamente eu poderia ter dito que Agatópolis é um exemplo de um bom príncipe mas ele diz justamente que Agatópolis não é um bom príncipe por quê? porque o fim que Agatópolis quer alcançar servindo-se destes mesmos sanguinários qual é? o poder pelo poder ele quer o poder porque gosta de ser antigão as figuras de príncipe que Maquiavelo cita positivamente são outras por exemplo são estes três personagens que eu saí nesta slide Ciro é um mítico rei de Persia é um mítico Teseu que esqueci de colocar mítico príncipe de Atenas Mosé mítico fundador do estado hebraico do estado judaico e finalmente Romulo mítico fundador de Romulo o que é que caracteriza estas quatro figuras? segundo Maquiavelo o fato de que através de sua ação eles não somente tiveram sucesso mas este sucesso resultou na felicidade e na glória de suas pátrias isso é ponto essencial isso é o que distingue Agatócles de Romulo por exemplo Agatócles pensa somente no poder para si ele quer ser tirano não se importa de Siracusa ele poderia ser tirando de qualquer outra cidade o que ele quer é justamente o poder pelo poder Romulo agita bem e forma bastante moral ele mata o seu irmão em Bras mas o êxito final das ações de Rémi de Romulo consiste em que na felicidade e sobretudo na glória da sua pátria da sua pátria de Roma mesma coisa com Síria e a Bérsia ou com Moisés e o antigo Israel então vejam bem que não é verdade que o fim justifica os meios no máximo este fim específico aquele de perseguir a felicidade e a glória da sua pátria né do seu povo poderíamos também dizer isso poderia justificar qualquer meia então se há sim uma distinção entre moral e política e Maquiavel mas há uma distinção entre moral individual e ação política mas essa distinção primeiro como disse não nega o valor da moral individual só que se um indivíduo quer salvar sua alma para usar uma expressão de Maquiavel e de outros escritores do seu tempo ele não pode entrar em política é uma espada legítima tá mas se ele entrar em política ele deve estar disposto a pôr em risco a salvação da sua alma mas em nome do que? de um outro ideal que podemos chamar moral é a moral política justamente esta ideia de que a ação política deve ter como fim a felicidade e a glória do seu povo da sua pátria do seu estado da sua nação né diferentes termos que com o tempo naturalmente os termos mudaram que ao menos o termo pátria que porém não tem o sentido tanto talvez que ele acabou assumindo em épocas sucessivas então a virtude representa exatamente esta capacidade que o homem político tem de agir perseguindo esta finalidade política veja bem o segundo elemento desta finalidade é relevante primeiro a felicidade até aqui tudo bem claro né um governante busca a felicidade dos seus súbditos mas o segundo é interessante a glória a glória é uma uma qualidade ou melhor neste caso um ideal a ser alcançado que é característico do pensamento renascentista em geral fora os humanistas neoplatônicos como Marsilio Ficino mas os humanistas cívicos chamados ou seja todos aqueles pensadores políticos que são ativos em Florença ao longo do século XV como Cio Soltato Coggio Braciolini Leonardo Bruni todos pensam na glória de Florença a própria escolha de Roma como modelo a ser seguido por Florença é relevante neste ponto de vista porque se a preocupação de Maciabéu fosse de fato com a estabilidade do governo do Estado ele deveria ter escolhido outros países outras cidades outros modelos por exemplo Esparta Esparta conseguiu ficar livre e estável por mais de oito séculos e ele perdeu essa estabilidade justamente no momento em que ela fez o erro de tentar conquistar o resto da Grécia conseguiu porque era militarmente mais bem organizada mas isso acabou também sendo o fim dela depois foi submetida por Teres ou poderia ter oferecido o modelo de Veneza Veneza nesta altura já tem mais de mil anos vivido e de fato a república veneziana só acaba em época após Napoleônica Veneza tem uma história literalmente milenária como república ele vai escolher a república romana que tem poucos séculos e além disso são séculos marcados por lutas intestinas muito fortes guerra civis etc por que Roma então por que justamente dar um modelo de uma cidade que tem uma história tão trabalhada tão marcada por tantos conflitos internos porque Roma tem uma coisa que nem Esparta nem Veneza tem segundo Maquiavel ele alcançou uma glória que a torna imortal e aqui volta aquele que dizia a promessa de Tratarantas a questão da morte do Estado Maquiavel tem uma visão do mundo pela qual tudo o que existe na esfera sublunar ou seja tudo o que existe neste mundo basicamente está destinado a perecer esta mulher que ele retoma do mundo clássico nisso ele é plenamente um renascentista ou um romanista é uma aceitação de uma visão de mundo que é aquela do mundo clássico não é nem do mundo cristão aliás existe tem bastante indícios de que Maquiavel tem uma visão de mundo clássica quase no sentido de politeísta pagano mais do que cristão mas sobretudo esta ideia de que tudo o que existe no mundo é destinado a perecer tudo inclusive as grandes religiões Maquiavel várias vezes mostra para a ideia de que até o cristianismo um dia vai acabar tudo vai morrer então se tudo vai morrer se tudo está destinado a passar a questão é é qual é o ideal mais importante mais relevante aquele da estabilidade sem glória aquele da de uma vida longa mas oscura ou aquele de uma vida breve mas gloriosa e a resposta é umaquia decididamente esta última o importante é ter uma vida talvez breve mas cheia de glória porque esta é a única maneira para garantir uma certa forma de imortalidade daí justamente o modelo de roubo a mesma coisa vale para o príncipe é nessas páginas nesses 15 capítulos que Maquiavel dedica ao príncipe que ele fundamenta digamos assim a sua fama como um autor presumidamente imoral ou amoral e vimos que isto não é correto para descrever esta figura de príncipe capaz então de renunciar aquelas que são as virtudes tradicionais capaz de renunciar a salvação da sua alma em nome da perseguição de um ideal superior um ideal político moral poderíamos dizer um ideal ético político porque é mesmo um ideal ético não simplesmente de uma vida moralmente correta uma vida boa que porém acontece num contexto político mas que a vez se serve de várias alegorias as duas mais conhecidas são aquela do centavo porque o centavo primeiro é aquela do centavo porque o centavo é metade por metade um animal por metade um animal não humano uma bestia como diz Machiavelli e pela outra metade é um ser humano com isso ele quer apontar para o fato de que justamente o príncipe de ser capaz de servir de todas as faculdades humanas não somente o raciocínio a razão mas também a capacidade de disfarçar a capacidade de simular é dissimular que são centrais também mas ao mesmo tempo ele obedece a certas forças brutas possui uma natureza animal que é exatamente o que o empurra para a sua ação e para ficar nesta metáfora animal Machiavelli diz que o príncipe tem que unir em si na sua pessoa dois animais as características dos animais a raposa e o leão o leão indica a força a força a coragem tudo o que tem a ver com as virtudes militares digamos assim mas indica também a feroz indica também esta capacidade de ser cruel a raposa indica naturalmente a astúcia a capacidade de não servir-se da força quando não for a estratégia adequada e servir-se da astúcia por isso em todos os capítulos nos quais Machiavel se dedica a questão se o príncipe tem que possuir ou não determinadas qualidades por exemplo se pergunta o príncipe deve ser generoso deve ser liberal ou deve ser aval o príncipe deve ser bondoso ou deve ser cruel o príncipe deve ser deve manter sua palavra ou deve ser capaz de violar a palavra d'água nessas análises Machiavel parte sempre de que bom se formos olhar a questão do ponto de vista moral a resposta já está dada o príncipe tem que ser bondoso o príncipe tem que manter a palavra o príncipe tem que ser generoso porém isso muitas vezes esta muitas vezes é uma estratégia ruim para o príncipe então se ele quer ser um bom príncipe um príncipe de virtude ele tem que ser capaz também de fazer o oposto aliás muitas vezes é melhor fazer o oposto é melhor ser avalado que generoso por quê? porque bom avareza te cria uma má fama avareza é um vício mas fica por isso ou seja se tu tem a fama de valento mas isso não te cria nenhum prejuízo prático agora a generosidade cria nos súbitos uma expectativa de que tu seguirá dando-lhes por exemplo generosamente riquezas ou bens e na hora que tu não consegues mais fazer isso por uma razão externa por exemplo eles vão exigir de ti o que tu não podes mais dar mas que eles estão acostumados a receber e vai-te-o já porque tu deixaste de ser generoso emerge aqui também toda uma psicologia das massas quase podemos dizer em Maquiavel Maquiavel tem uma visão aparentemente muito negativa dos seres humanos se você for ler tem páginas terríveis como quando Maquiavel diz que os homens ele usa sempre o masculino e o homem os homens esquecem antes a morte do pai do que a subtração do seu patrimônio então eles perdoam esquecem antes que o príncipe matou a sua família a família deles do que esquecer que o príncipe tirou as riquezas deles ou quando ele diz que os homens preferem sempre julgar pela superficialidade e não olhar na profundidade das coisas o que eles sempre se deixam enganar o que eles sempre gostam das coisas novas na realidade se você contextualizar um pouco estas afirmações fortes de Maquiavel você percebe que ele se serve destas ele faz formula estes juízos em contextos bem específicos repito no discurso a sua visão do povo é muito mais positiva do que no príncipe até que justamente isso fortalece a versão daqueles internos que vem no príncipe uma obra diretórica então esta ideia de que o príncipe pode se achar melhor para a sua ação de governo violar a palavra dada pode não manter as promessas é talvez um dos aspectos mais chocantes do pensamento de Maquiavel chocante para essas contemporâneas inclusive será um aspecto que acabará influenciando aqueles autores que no final do século XVI elaborar aquela teoria chamada de razão de Estado que de novo não tem nada a ver com o Maquiavel pelo menos desta forma direta ora ao lado da virtude existe uma que é a qualidade que o próprio príncipe tem digamos assim na sua ação política o príncipe deve ter virtude mas isso não é suficiente a virtude é uma condição necessária mas não suficiente para ter sucesso na política qual é a outra condição é uma condição que em si independe do príncipe é fortuna o que é a fortuna bom primeiro a fortuna em Maquiavel é um termo neutro no sentido indica a boa ou a má sorte aquela que nós chamamos propriamente de fortuna e o azar é basicamente ele retoma basicamente uma figura clássica mais uma vez de fortuna como teusa como deidade figura que por exemplo tinha sido criticada duramente por Agostinho e mais em geral pela tradição patrística dos pensadores cristãos justamente porque representava uma negação da existência da previdência divina Maquiavel que em momento nenhum menciona a previdência assim como menciona bastante pouco Deus atribui a esta fortuna caráteres quase humanos ou seja parece que fortuna seja não somente uma força pessoal ativa no mundo mas em certos momentos parece ser uma força intencional como se de fato existisse uma deusa chamada fortuna vejam bem esta situação que acho que é muito clara desse ponto de vista a fortuna sobretudo quando quer enaltecer um príncipe novo a fortuna quer ela é dotada de intenções e vontade cria-lhe ela é ativa cria-lhe inimigos e movimentos de oposição para que ele tenha oportunidade de superá-los e possa por meio da escada colocada para os seus inimigos subir mais alto então a fortuna é um elemento essencial para a ação do príncipe como vimos virtude consiste primariamente também na capacidade de ver a ocasião agora a ocasião não é fortuna são duas coisas diferentes a fortuna é aquela que pode te enviar a ocasião inclusive nas alegorias são figuras diferentes essa que você vê aqui é a clássica alegoria de fortuna no renascimento percebe que é diferente daquela medieval a fortuna na edade média é a mulher com a roda que você principalmente já vira muitas vezes na edade média influencia até um monte de imagens alegóricas de fortuna sobretudo nos palacetes dos mercadores dos comerciantes porque eles dependiam muito da fortuna é vista como esta mulher desnuda que tem um pé sobre o globo sobre a terra e outro sobre o leme e que tem este esteveu que serve como uma veia tá ocasião normalmente era figurada de outra maneira era figurada como uma mulher nua que passa rapidamente porém ela tem os cabelos que andam todos para frente é como se o vento empurra de trás então todos os seus cabelos vão para frente e a parte de trás a nuca é 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 a ocasião pode ser agarrada pelo cabelo quando ela passa mas depois de ela ter passada tu não pode mais agarrar lá pelos cabelos por quê? porque ela não tem cabelos então a ocasião não é é fortuna a fortuna é via a ocasião e fortuna justamente por ser uma força ativa muitas vezes atrapalha os planos dos príncipes aí uma que a vez serve de outra metáfora também bem conhecida aqui você vê uma imagem justamente do que que acontece quando a fortuna né cerca fica livre de agir comparo a sorte a um desses rios impetuosos que quando se irritam alagam as planícies arrasam as árvores das casas arrastam telhas de um lado para levar ao outro esta imagem é a enchente de Florença em 1966 todos a fortuna é um rio impetuoso como é que tu pode deter a fortuna como é que tu pode lotar contra a fortuna quando ele fica o rio impetuoso tu não pode mas diz Maquiabéu mesmo assim nada impede que voltando a calma os homens tomem providências construam barreiras e diques de modo que quando a ché se repetir o rio flua por um canal ou sua força se torna diminuída de danosa o mesmo acontece com a fortuna que demonstra essa força onde não encontra uma virtude ordenada pronta para resistir e volta seu ímpeto para onde sabe que não foram erguidos dicas ou barreiras para contê-la então a virtude pode prever a ação de fortuna construindo barreiras já tomando previdência mas que virtude uma virtude ordenada o termo é interessante porque Maquiabéu este adjetivo ordinato sempre se utiliza quando se fala de regimes organizados segundo leis estáveis uma virtude ordenada então é a virtude governante que conseguiu elaborar um sistema legislativo ou sistema de leis suficientemente forte e estável para garantir-lhe a manutenção do poder nos momentos em que a fortuna vai contra ele o que remite é uma outra dimensão da relação entre príncipe e os comentários falei antes que o príncipe tenta responder a esta questão de como se conquista o poder e como se mantém o poder na realidade ele fala muito mais de como o poder se conquista muito pouco de como se mantém se não com algumas alusões por quê? porque a resposta de Maquiavel a esta questão que está em outras obras por exemplo o tratado sobre o regimento da cidade de Florença etc é o seguinte se o príncipe que conquista o poder quer mantê-lo não somente para si mas também para seus herdeiros a única solução que ele tem é dar a sua cidade ou seja o seu estado nós diríamos uma constituição republicana que não está em contradição com o monárquico o que ele entende aqui é que o que de fato garanta a estabilidade de um território de um estado são as boas leis muito mais do que as qualidades do príncipe por quê? porque o príncipe que conquista pode até ser um indivíduo de grande virtude como for assim ou Moisés ou Rom mas não há garantia de que seus filhos ou sucessores terão as mesmas virtudes daí a importância de que o príncipe preveja estas situações e crie bons boas ordens bons ordenamentos a virtude ordenada da qual fala aqui Maquiabéu finalmente o último capítulo da Exhortatio que você tem um trecho no qual Maquiabéu não somente exota um indivíduo um príncipe a tomar as armas neste caso específico ele até fala em segunda pessoa para um descendente ou representante da família Médici ao qual depois o livro também foi dedicado tem até uma anedota sobre isso mas agora não vou falar disso mas o que é interessante é esta convicção expressada aqui nestas linhas de que a Itália esteja na condição para que se crie um principal novo na realidade não sabemos onde Maquiabéu fundamenta esta sua esperança a impressão é que ele pense que o domínio a dominação das potências estrangeiras que nesta altura já tomaram conta de Nápoles de Milão de outros estados italianos seja algo que enrique profundamente os italianos assim que eles mesmo gostariam de acabar com estes erigios porém esta é uma questão muito muito polêmica os intérpretes normalmente não sabem quanto o problema da Bela acreditasse de fato nesta possibilidade mas o ponto é que este capítulo foi o capítulo que mais fundamentou a fortuna de Maquiabéu na Itália no século XIX durante o momento chamado de ressurgimento nacional ou seja em que a Itália conseguiu num processo bastante demorado e complexo a unificação nacional é justamente depois dessa unificação nacional que a figura de Maquiabéu que por muitos séculos tinha sido condenada moralmente e considerada o termo Maquiabéu era considerado um nome quase de demônio na Inglaterra um dos nomes dos apelidos do demônio é Old Nick ou seja o velho Nicolau Nicolau Maquiabéu então a memória Maquiabéu é uma verdadeira dannazio memória não se podia falar positivamente de Maquiabéu bom depois da unificação italiana ou durante aliás o processo de unificação italiana Maquiabéu na Itália novamente é considerado um grande pensador exatamente por causa deste último capítulo ele é visto como o grande profeta da unificação italiana assim que depois da unificação e foi erigida esta tomba naquele que é um pouco o panteão italiano na igreja de Santa Cruz em Florença para finalizar e mais afim de curiosidades só para mostrar como Maquiabéu segue sendo uma figura fascinante não somente pela sua obra em si ou seja pelo príncipe pelos discursos e pelas outras obras a arte de la guerra as obras literárias a mandrágora mas como ele siga sendo considerado o paradigma do pensador preocupado em não simplesmente fazer teoria mas em oferecer sugestões para a prática há um verdadeiro gênero literário que trata a obra de Maquiabéu quase como se fosse um livro de autoajuda e assim você tem que livros como esses Maquiabéu for Management Maquiabéu for Manager inclusive você tem este The Princess Maquiabéu for Women o que é estranho porque a única vez que Maquiabéu fala normalmente Maquiabéu fala das mulheres de forma muito positiva embora ele na vida privada fosse um marido não fiel mas muito carinhoso apesar disso bom, ele viajava muito ficava muito longe de casa mas a única vez que aparece a mulher na obra de Maquiabéu é justamente mais uma metáfora de fortuna e não é uma metáfora muito digamos politicamente é profundamente incorreta ele diz a mulher é como a fortuna é como mulher jovem a mulher jovem gosta de homem jovem gosta de ser bacino mas o que ele quer dizer fora da metáfora horrível que justamente um homem um homem político que tem esta capacidade esta feroz este lado animal de querer ter o sucesso pode vencer a fortuna perdoem a metáfora dele que repito é fortemente infeliz no mínimo mas é uma última curiosidade como disse a obra de Maquiabéu suscitou sempre muito muito interessante por exemplo você talvez conheça Moante Maquiabéu que é um livro de teoria política escrito por Federico II de Prússia o soberano e o grande monarca esclarecido de Picante mas isso levou também um autor francês ou Jolie a escrever um livro chamado Diálogo no inferno entre Maquiabéu e Montesquieu neste diálogo ele imagina que Montesquieu como representante justamente de uma teoria política moderada poderíamos dizer democrática disputa com Maquiabéu e a figura de Maquiabéu aqui é uma figura carregada grotesca ele coloca na boca de Maquiabéu posições absolutamente imorais mas por que? porque ele não quer escrever contra Maquiabéu na realidade as posições que Maquiabéu defende as estratégias que defende são exatamente as estratégias de fato atuadas tomadas por Napoleão III ou por Luís Napoleão na França do seu tempo ou seja ele quer praticamente acusar Napoleão III de ser de ter usado estratégias imorais mas em vez de fazê-lo diretamente por causa da censura ele imagina um diálogo que Maquiabéu defende estratégias de ação que foram aquelas de fato atuadas por Napoleão III ainda assim a polícia francesa não gostou conseguiu que o livro fosse retirado e destruído apesar de ter sido explicado na Bélgica e pouquíssimos exemplares permaneceram um desses exemplares cair na mão da Ofra que era a polícia segreta do Zá e o que é que eles fizeram deste livro? Este é o próprio livro Os Protocolos dos Sábios de Sion é uma ficção literária na qual se imagina que um grupo de judeus teria se reunido para elaborar uma estratégia um plano de ação para controlar o mundo bom, este é um plano Os Protocolos dos Sábios é o plágio desta obra de Jorique que por sua vez é uma obra satírica para criticar a política de Napoleão III ainda assim este é um livro extremamente lido até hoje tem um monte de pessoas que acreditam nestas roubagens e são talvez a melhor prova daquele que Maquiavel escreve no Príncipe o enganador encontrará sempre quem se deixa enganar Obrigado pela atenção Muito obrigada pela conferência nós passamos agora às perguntas Boa tarde eu queria perguntar por que Cincinnati sendo uma figura histórica da qual nós temos registros e da qual se Cincinnati aquele que foi duas vezes seria uma figura histórica da qual Maquiavel tecnicamente estava próximo e passível de conseguir algum registro ele não seria um exemplo de Príncipe bom porque apesar dele ser eficiente na tarefa política que ele fez ele não queria fazer ela Bom a figura de Cincinnati aparece mais no livro justamente então o juízo de Maquiavel sobre Cincinnati por estas figuras mais ou menos históricas não sabemos até que ponto mas Maquiavel se pergunta isso às vezes ele diz que certas figuras podem não ter existido mas ainda que não tenha existido o que é relevante é o papel que ele desempenha no curso da Estadera Romana é um exemplo clássico de um cidadão que está disposto a abandonar o seu interesse particular ele está lá cuidando dos seus negócios abandona tudo para defender Roma contra o inimigo para isso ele recebe este poder absoluto na ditadura sabemos que o termo de ditadura indicava exatamente esta figura jurídica no sistema romano depois uma vez eliminado o problema entrega de novo poder e volta para o campo desse ponto de vista é um cidadão republicano quase ideal exatamente porque mas ele não é um príncipe ele desempenha um papel que nos discursos vai ao indivíduo excepcional cuja tarefa não é conquistar um principado novo ou criar um novo Estado a sua tarefa é aquela de defender o Estado contra os perigos este indivíduo excepcional age normalmente ou quando há um inimigo externo que é o caso desse ensinado ou quando o próprio Estado por um processo inevitável de decadência porque como vimos na notícia tudo passa ou seja qualquer forma de governo alcança uma auge que pode começar a decair nesse processo de decaência o risco de desmoronar aí Maquiavel pensa que seja possível não parar este processo definitivamente porque senão existiria a imortalidade é possível parar temporariamente e para usar o termo dele reportar esses princípios ou seja puxar de volta para seus princípios o regime político e princípios aqui é voluntariamente ambíguo porque pode significar os seus inícios mas também aqueles que são os princípios fundamentais sobre o país que é fundamentalmente este regime então essa é uma clássica figura quase todas as figuras que aparecem nos discursos não são príncipes são generais ou seja são todos cidadãos da república que já existe já está organizada e justamente é bem dominada em certa maneira quando Rômulo quando Luma e os outros legisladores primeiros legisladores de Luma previram a figura da ditadura isso sim é um bom exemplo do que significa construir tiques contra a próxima enchente de fortuna ou seja construir já na ordem constitucional pensar já na ordem institucional um instrumento jurídico que permita superar sem maiores problemas uma situação na qual é necessária uma ação que possa ir contra ou fora da lei mas justamente isso prevê também o que? que os sujeitos que se servem neste poder depois devolvam ao poder isso então mostra que há um aspecto que não é regulamentado pela lei mas pelos bons costumes dos cidadãos esse é o grande outro aspecto do marco republicano a convicção de que não é suficiente ter boas leis que precisa de ter cidadãos que tenham aquelas virtudes cívicas aquela pura pátria que lhe permita não abusar do poder que a república lhe dá para seus interesses particulares mais alguma questão? Boa tarde quando você mencionou a diferença entre os tipos de virtudes fazendo menção àquela discussão sobre a questão da virtude me parece que você falou o seguinte que a virtude seria um conjunto de virtudes morais políticas com uma contraparte não exatamente uma contraparte mas em contraste pensando na obra do Marquiavel é um conjunto de virtudes morais éticas é isso? não é um conjunto de qualidades que em si não tem uma natureza ética ou moral esta capacidade esta capacidade de ver a ocasião a capacidade de agir de maneira extremamente decisiva pode ser demonstrada também por um tirano como Agatópolis então em si é neutro por isso não está correto traduzir por virtude porque virtude por definição é algo que tem uma natureza ética ou moral também depende como definirmos esses dois termos então não há necessariamente uma oposição são duas coisas diferentes agora fica mais claro não repito existe uma ética política de Maquiavel no sentido de que para ele a ação política deve ter finalidades que não são simplesmente o poder pelo poder ou o interesse do próprio governante quando isso acontece como no caso justamente de Agatópolis e de outros tiranos Maquiavel diz isso não é o modelo que eu recomendo então há uma ética política só que não é tão claramente express formulada por quê? porque repito Maquiavel é um pensador sistemático então o tratado dele não é um tratado sobre a justiça das instituições em geral Maquiavel nem se preocupa com a questão de como surgem as instituições isso é um problema que caracteriza os pensadores da modernidade de volvos para cima porque a questão central para eles é justamente como é que justificam até a existência das instituições políticas ou até da própria sociedade Maquiavel somente no segundo capítulo do primeiro livro dos discursos faz uma reconstrução de como surge a sociedade que não é nem originada ele retoma de polívio ou de outros autores clássicos os indivíduos se juntam inicialmente eles escolhem para governá-los o indivíduo mais justo mais sábio com o tempo este indivíduo passa o seu poder ao filho mas a monarquia ele começa aquilo que polivianamente se chama de Anacrúrse os politerionos ou seja o círculo das constituições a monarquia degenera em tirania tirania isso provoca revolta dos aristocratas dos novos se cria a aristocracia degenera em oligarquia isso provoca outra revolta sempre indivíduo que porém esta vez a tampa de um povo nasce a democracia esta degenera em anarquia e normalmente por isso não acaba chegará a um inimigo externo e conquista só das pouquíssimas cidades conseguindo a recolhão o círculo mas de novo fora esta pequena parte maquiabesta não encontra a questão de por que surge o estado porque existe também porque como vimos tem noção de estado mais alguma questão professor boa tarde obrigado pela magnífica exposição a minha questão é mais de ordem assim de curiosidade você mencionou de modo bastante rápido um certo afastamento de Platão e Aristóteles não só da teoria ética mas da teoria política eu gostaria de te ouvir e descobrir um pouquinho mais sobre isso como disse maquiabéu quase não cita filósofos as exceções provavelmente são Platão e Aristóteles nos discursos e quase sempre nas duas vezes aparecem de forma negativa ou seja para criticá-los sobretudo há esta página que se tem do príncipe no qual ele fala de muitas imaginaram estados repúblicas principais que nunca existirem e quase todos os intérpretes não acordam em dizer que o alvo que é Platão ou os platóricos ou seja a república de Platão como modelo de cidade vamos deixar de lado se de fato isso é o que o Platão queria ou seja em que sentido a cidade de Platão seria um modelo utópico ou ideado em que sentido seria toda outra coisa um instrumento heurístico para a construção de uma teoria da polis neste sentido Maquiavel se distancia também dos humanistas clássicos que o precedem porque os humanistas clássicos são quase todos aristotélicos todos partem da ideia de que a natureza humana é uma natureza civil política eles normalmente usam o termo latino político ecreco da polis eles usam civil da cíbitas então tem todas as tratadas como la vita civile suda vita civile de Matteo Palmieri etc toda tradição de pensamento político do século XV é uma tradição fundamentalmente aristotélica inclusive a tradição de Givaldo é Remigio de Girolami que é um dos grandes teóricos polintinos do século XIV aristotélico mas interessantemente Maquiavelo não retoma esta tradição aristotélica que é presente nos pensadores políticos do Quatrocento e prefere escolher como autores de referência aos historiadores isso em nome justamente desta ideia de que o pensamento político só pode ser fundamentado sobre la verità efetual ou seja sobre a verdade efetiva ou efetual das coisas e não sobre teorias filosóficas incluso quando estas histórias são na realidade próximas da visão dele quando ele faz esta reconstrução de como surge a sociedade um pouco é algo que tu encontra em parte na Aristóteles ou em muitos outros conhecedores esta junção de famílias em nome de uma da satisfação comum dos interesses das necessidades etc porém ele não quer destitivização filósofa provavelmente se alguém perguntasse como foi perguntada na arma você é uma filósofa política ele diria não sou um filósofo político sou um teórico político agora podemos discutir quanto de fato ele não seja também um filósofo em português sobre outros aspectos por exemplo em fundamentar-se sobre uma certa visão antropológica em introduzir estas forças quase metafísicas como a fortuna no seu pensamento que não parece uma coisa muito derivada simplesmente da observação da história mas do ponto de vista deles é isso que é a fortuna é uma força que nós observamos empiricamente como sendo ativa na história então não passa isso não sei se isso respondeu mais ou menos não havendo mais questões então nós encerramos a conferência de hoje e seguimos na semana que vem com a conferência da professora Alia Levy sobre a ética de espinosa no auditório do fórum José Guatou ao lado do CCJ certo? muito obrigada pela presença de todos e até semana que vem Aplausos